Eu quero é lutar na Vayne. Luta na Vayne, rapaziada. Nossa, o Shaka abandonou o cara ali. Ah, peraí, Akshan. Peraí que sua hora vai chegar já, Akshan. Beleza. Beleza. Nossa, não flechei a skill, mas tá bom. Joguei mal, rapaz. Vocês entenderam a intenção, né? Era dar E e flechar o furacão. Eu flechei o quê? Na boca do furacão. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, a gente tá aqui novamente na nossa continha Tryndamagic. Baiozito aqui com vocês. E, claro, a gente vai continuar a nossa série do Zero ao Mono com o nosso Tryndamera aqui, velho. E nesse jogo, pessoal, olha o que temos aqui. Um jogador de Vayne top, velho. Putz. Esse cara aqui vai sofrer, velho. Esse cara pegou o Vayne top pra me fazer sofrer, mas ele vai sofrer pro nosso Tryndamagic, mano. A gente vai preparar uma baguncinha pra ele, hein? Já tô tentando achar ele aqui no nível 1. Se a gente conseguir, a gente já vai dar um socão na cara com Ezinho, né? Mas se a gente não conseguir, vamos ficar tranquilo. Nosso Chaco voltou. Nada de muito insano aqui, né? Ele só tem um Yasuo ADC e uma Vayne top. Isso aí é o mais diferente. Mas, mesmo assim, tá tranquilo, né? Nada que já não tenha aparecido antes. Um Yasuo e uma Vayne top. Nossa. Esse game aqui vai ser da hora, rapaziada. Olha lá. Olha como ele vem. Malandrinho, né, velho? Malandrinho, né, velho? Eu conselhei um auto-ataque ali, que já foi bem ruimzinho da minha parte. Não quero tomar hit da torre, rapaziada. Porque essa torre aí, ultimamente, tá... Eita, ele tinha visão? Vai flechar. Você vai flechar. Tchau. Comigo é assim, rapaziada. Joga de Vayne top, vai tomar first blood sem ter tempo de flechar. O cara joga de Vayne top e não tem reflexo nem pra flechar, rapaziada. Você é louco, mano. Joguei todo lardão ali, mesmo assim nós matamos, hein? Então, beleza. Começamos já a fazer o cara sofrer. Já pegamos a primeira killzinha nele. Fizemos ele gastar o ghost. E a gente vai base agora, rapaziada. A gente vai base. Nosso próximo item aqui vai ser o quê, mano? Uma botinha pra chegar nele ia ser muito bom. Eu vou voltar de bota e de poção, né, velho? Como é uma lane que tem... Ele tem bastante... Não tem bastante range, mas já que eu não tenho range, ele vai me punir bastante. Eu comecei de escudo de Doran. Peguei poção com refil. E a gente ainda tem o ventos revigorantes. Tudo aí pra tentar ficar um pouquinho mais tranquilo, né? Não ser tão punido assim. Ele ainda tem o flash, então agora vai ser muito difícil de matar ele. Mas pelo menos a gente já pinga que ele gastou o ghost. E o objetivo agora vai ser simplesmente farmar. Enquanto a gente não tem o nosso ghost, pelo menos, né? Porque o ghost faz bastante diferença aí pra chegar nele. Mas já que ele tem o flash, a gente não vai conseguir matar ele provavelmente. Vou deixar ele pegar pressão aqui. Não quero perder muita vida. E a gente vai farmando na medida do possível aqui, né? Já perdi aquele minion ali. Mas peguei esse daqui, então tá suave. Vou tentar sempre ficar aqui nas busts, porque aí ele não consegue me bater tanto. Ele me bate um pouco, mas se ele não gastar o hard dele, ele não vai conseguir fazer muita coisa. Nosso jungle tá topside agora, mano. Então talvez ele dê um gankzinho na gente. Apesar que ele tá com pouquíssima vida, né? E se ele for ali no aronguejo, o Kazik vai matar ele, velho. Certeza. O Kazik deve tá por ali também. A Vayne não deu lixo. E eu não tenho muito como ajudar ele. Eu já vou pingar pra ele tomar cuidado, mano. Porque tem duas waves aqui. Eu não posso largar isso daqui pra ajudar o cara lá, velho. Tem muito minion aqui. E se eu perder isso daqui, vai ficar difícil. Eu não vou nem tentar... É... Segurar a wave. Não vou nem tentar frisar. Porque é muito minion, né? Então eu ia tomar muito dano de qualquer forma, rapaziada. Só tentar farmar na medida do possível. Enquanto ele me dá uns auto-ataques aí. Mas... Tá tranquilo, mano. A gente ainda tem poção. Tem nosso escudo de Doran. E vai recuperando uma vidinha aos poucos aí com o nosso Qzinho também, velho. Sempre que der, a gente vai recuperando um pouco de vida. Tomou um da Toei. Larga a mão de ser bobo. Agora é difícil ir pra cima dele também, porque ele tem o E, né? Então ele consegue jogar a gente bem pra longe rapidamente. Mas eu vou pra cima aqui só pra fazer ele perder um pouco de vida. E pra tentar tirar o flash dele. Tomando bastante minion block. Eu acho que mesmo se ele perder o flash aqui, ele morre, hein? Rapaziada, o que que tá acontecendo com o player de Vayne Top, mano? Ele perdeu o flash e morreu, mano. Aquele abraço. Aquele abraço, né, família? Agora a gente simplesmente puxa aqui a onda de minions pra jogar pra debaixo da torre. E a gente poder continuar esse nosso espanco pra cima de um player de Vayne Top. Ele começou de abatedor e nem tá conseguindo farmar, porque a gente tá matando ele. Então tá ótimo. Vai atrasar ainda mais o jogo dele. Já consegui aqui jogar os minions pra debaixo da torre. Vou bater um pouquinho pra tentar pegar a barricada. Nem vai dar, ele já chegou. Comprou uma bota, então ele acabou chegando bem rapidinho. Então eu vou base e também vou comprar a minha, né, mano? Vou comprar a minha botinha. E já vou comprar também uma espada longa pra conseguir farmar melhor debaixo da torre. Ter um daninho a mais. Porque é inevitável, né? Ele vai acabar puxando e a gente vai ter que farmar debaixo da torre. Não deu dinheiro pra comprar pink. Eu também não vou esperar. Não vou esperar muito. Como se jogar no low elo, os junglers eles são meio lentão, né? Então o casicão provavelmente não vai tentar ajudar essa Vayne. Por enquanto, pelo menos. Ele ainda nem apareceu. Apareceu agora, na verdade. Ele tá nível 1 ainda. Entrou atrasado. Nossa, Vayne. Coitado de você, hein? Tá jogando de Vayne top. E seu jungle ainda vai ficar... Nossa, tadinho dele, né, gente? Joga de Vayne top. Tadinho o quê, rapaz? O cara aqui tá ferrado. A gente já tem o nosso ghost. Ela também tem o ghost dela agora. Porém, porém, entretanto... Ela não tem flash, rapaziada. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela puxar um dead minions igual eu tinha feito da outra vez. Sempre tentando farmar na medida do possível. Ela gastou uma wardzinha naquela bush ali. Então não vai dar pra ficar me escondendo ali. E o que eu vou fazer? Vou deixar ela puxar. A wave vai ficar aqui perto da minha torre. Ela vai ter que se aproximar da minha torre. E aí a gente liga o ghost pra tirar o ghost dela. Depois tendo flash e ela não. A gente pega kill, mano. Dei um ezinho aqui pra cortar um pouco os minions. Tinha muito minion. Assim já fica mais tranquilo. Ele pegou nível 6 também. Em experiência ele não tá atrás. Ele tá bem suave. Apesar que eu tenho bastante minion pra farmar agora, né? Se eu conseguisse dar uma frisadinha aqui... Ia ser... Ia ser bom pra gente, tá? Eu não quero perder muita vida. Então a gente frisa com cuidado. Não consegui dar slow nele. O que é muito ruim. Mas a gente tem flash e ele não. Que isso? Não! Não me mate! Ufa! Rapaziada, se eu morro pro player de Vayne top aqui... Eu ia ficar tiltado, mano. Meu objetivo é tiltar e ele não tiltar, véi. Que isso? Beleza. Conseguiu matar o cara, véi. Por muito pouco. Ele me jogou lá pra toa, véi. Que nosso coração chega a bater o forte aqui, véi. Mas deu nóis. Enquanto isso, nosso time tá morrendo pro Yassa descer, véi. Nossa. Puniu. Tá bom, tá bom. Morreu, mas mataram, né? E a Vaynezinha já tá 0-3, rapaziada. E subindo. Mano, vamos tentar deixar esse cara tipo 0... 0-15 eu acho que não vai dar, véi. 0-10. Tentar deixar o cara 0-10. Eu sei que vocês vão gostar disso, né? Ver uma Vaynezinha top sofrer. Uma coisa bem importante também, pessoal. Já deixa aí nos comentários outras runas, outras... Builds que vocês querem que eu teste aqui no Trindamere. Porque eu sempre trago pra vocês o que vocês pedem. Então, é muito importante pra mim aí que vocês comentem. Deixem seu gostei que isso ajuda demais o meu trabalho. A gente vai acabar perdendo essa barricada aqui. É triste, mas acontece, né, velho? A vida tem dessas. Vamos fechar essa nossa parte de item. Agora sim eu tenho dinheiro pra comprar uma pinkzinha, mano. Beleza. A gente vai construir esse item. Porque esse item aqui vai me dar um dash. E com esse dash vai facilitar bastante pra gente matar a Vayne. A gente conseguiu tirar o ghost dela, como a gente previu, né? Usando o nosso. Teve que gastar o flash pra matar. Mas pelo menos matamos. O importante é matar. Eu podia pinkar agora, só que eu acho que ela vai vir tirar. Mas tô nem aí, velho. Vou deixar essa pink aqui e vou farmar meus minions ali, cara. A gente não tá conseguindo colocar uma vantagem de farm em cima dela muito grande. Tá bem pouco, né? Mas a gente já tá bem em kills. A gente já tem bem mais ouro em kills. Então tá tranquilo. Vou deixar bater na torre. Não tenho muito objetivo em frisar agora. Já que eu não tenho muito como matar ela. Mas tomou da torre. Aí você tá pedindo, hein? Tomou da torre e tá pedindo. Vai morrer, venezinha. Tomou da torre, rapaziada. Ela tomou da torre, rapaziada. Eu nem ia tentar, tá ligado? Mas aí ela tomou da torre e foi solada, mano. 0-4, hein, rapaziada. Nossa, nem farmei a catapa. Mas eu farmei ela, rapaziada. É isso que a gente quer, mano. Eita, nós. Aí eu joguei o que eu sei, hein? Odeio. E eu faço isso direto, mano. Vou tentar aqui pegar essa barricada pelo menos. Kha'Zix tá top. Então eu vou pegar essa barricada aqui. E já vou sair fora sem bater nos minions pra não dificultar a minha onda de minions quando eu voltar pra lane. Só vou sair fora e ficar de boa. Tá tendo briga ali no mid. Olha isso. O Luquinho toma a zona. Toma o flash. Hum, e o Chaco não vai matar, hein? Valeu, falou, Chacão. Já era. Vou esperar aqui nossa picareta. O Chaco ainda tá atrás. Pegou. Ih! Vai morrer ainda. Nossa, mano. Caraca, hein? Mas aí ficou difícil. A Kha'Zix matou os dois. Pega nossa picareta e vamos voltar pra nossa lane contra essa Vayne aí, cara. Pegou o Vayne top e já tá 0-4. Mas vamos que vamos, né? Vai voltar o nosso Ghost e também vai voltar o dela. A gente acabou usando junto. Mas o flash dela já deve estar disponível e o meu ainda não tá. Então a gente tem que ficar ligado quanto é isso, porque se a gente comprar uma troca com ela, ela pode fugir. Na verdade, eu acho que ela gastou o flash depois. Na verdade, não sei, rapaziada, se ela tem flash ou não. Eu acho que ela tem, vai. Eu acho que ela tem. Meu palpite é que ela tem. Me perdi um pouco nos fatos aqui depois dessa play do Akshan, mas... Vamos tirar a pinkzinha aqui dela. Vamos farmar ela primeiro, né? Vamos dar uma farmadinha nela. Primeiro. Aí agora a gente tira a pinkzinha. E eu não formei a catapa de novo, mano. Meu Deus, o que eu tô fazendo nesse jogo, rapaziada? Tô matando a Vayne, é isso que eu tô fazendo. Ah, agora vocês gostarem. 0-5 já, hein? O cara vai tomar report, desmaluco, hein? Ô, Vaynezinha. Foi jogar de Vayne top no prata e olha no que deu, né? Complicado. Vou aproveitar aí, mano, cacetar essa torre. Até amanhã, o Shaquinho tá fazendo arauto. A gente vai conseguir levar essa torre sem arauto, então não tem tanto problema. Mas o Kha'Zix tá ali, cara. Então eu vou chegar lá com ele. Akshan e Kha'Zix estão por ali. Consegui salvar o Shaquinho. E a gente ainda pegou a Akshan. Infelizmente o arauto vai resetar, mas deu pra... Pra salvar o Chaco, né? E dessa vez aqui... Eita! Olha quem tá aqui. Sabia que você tava por aqui, meu amigo. A Vayne deve tá chegando já, então nem vou continuar. Vou só fazer o... O arauto aqui junto com o Lucian, já que o Shaquinho abandonou ele. E vou tentar pegar pra gente, rapaziada. Se eu pegar esse arauto aqui ia ser muito bom. Mas o Kha'Zix tá por aqui ainda. Matamos o Kha'Zix. A Vayne tá vindo. A gente vai pegar o arauto. Peguei o arauto. E já era, mano. Vou tirar mais uma Pink. Tá gastando muito dinheiro em Pink, hein, Vaynezinha? Tá nem farmando direito. Ah, eu achei que ela ia tá mais avançada. Tava bem recuada. Mas tudo bem. Vamos simplesmente pegar essa Wave aqui, então. Eu ia só soltar o arauto ali e já era, rapaziada. Mas... Vamos nessa, né? Vou pegar nível 11. Três níveis de vantagem. E aí eu simplesmente vou pra cima sem estacar a Wave, sem nada, mano. Quero só matar o Kha'Zix e dropar o arauto lá. Ou nem isso. Sei lá o que eu vou fazer. Vou impedir um pouquinho ela de farmar. Quando ela der a cara pra farmar, aí a gente joga. Por enquanto, vamos ficar tranquilo. Tem três jogadores ali no mid. A bot lane e o mid. Vou tentar gastar o Ghost dela de novo. Se eu conseguir, ia ser muito bom. Tirar o ult já tá ótimo. Ah, não. Ah, não, cara. Morra. Jogador de Vayne top. Kha'Zix. Pode me matar, Kha'Zix. Eu não darei kill pra Vayne. Ela vai ficar 0-10, rapaziada. Morri. Dei milão pro Kha'Zix. Mas a gente matou a Vayne de novo, né? Nosso objetivo é qual? Matar a Vayne. E a gente ainda vai conseguir fazer o Drake aqui, já que o Kha'Zix tá no top. Olha a treta aqui no mid. Tomou o Hazag, mas tá tranquilo. Chaquinho fazendo o Drake pra nós em cima da visão deles. Eita. Olha a treta. Não quer ver que esse Kha'Zix não rouba? Esse Kha'Zix rouba. Nem rouba, né? Porque o Chaco teve que correr, não aguentou fazer... O Chaco não aguentou fazer o dragão, mano. E ainda vai dar ruim pra nós a luta, hein? Deu ruim nada. Deu nóis. O Kha'Zix fez o dragãozinho, mas a gente pegou a kill pelo menos, né? Pegou a kill não. Ganhou a luta aqui no mid. Ganhou nada. O pessoal morreu ainda. Ficou um pra um. Que complicado. Eu ia pegar o Red do Chaco. Só que ele já veio pra cá, então... Deixa quieto. Nem consegui usar meu Arauto pra pegar a barricada. Mas tá bom. Vou pelo menos usar pra levar a torre agora. A gente tem o nosso itemzinho. Ela acabou gastando o Flash dela. Então já tá bom pra gente. Ah, esse itemzinho é tão bom contra Vane Stop, hein? Vane Stop. Ô, Vane Zinha Top. Coitado de você, hein? Rapaziada, eu não vou nem gastar o Arauto pra levar essa torre. Já que não tem barricada, nem vale muito a pena gastar o Arauto aqui. Eu vou tentar... Bater um pouquinho nessa torre, só. E gastar o Arauto pra levar o mid, talvez. Que é uma lane um pouco mais difícil de levar, né? O Shaquinho tá pingando o meu Arauto. Mas eu sei o que eu tô fazendo, Shaquinho. Relaxa. Eu vou levar esse top. Já vou rotacionar pro mid. Arautar e vou pegar o mid também, mano. Ó, a primeira torre é nossa. Já vamos ali colar no mid... No nosso... Eita, tem muita gente no mid, hein? Ah, é assim que é bom, rapaziada, ó. Esse cara tá tudo ali no mid, tudo focado. Mata a área, mata o Charco, não sei o que. Eu chego aqui, ó. Como quem não quer nada, ó. Pimba. Tomei da torre ainda, hein? Longe pra caramba, mas tomei. Aí o Arauto tanco, ó. A gente chega aqui no flanco ainda. No flanco. Eita, tem mais um cara aqui embaixo. Tem quatro aqui. Quatro eu não brigo, não. Se fosse só os três ali, eu brigava. Mas quatro eu não brigo, não. Mas olha o Arauto ali como vai. Olha o Arauto ali como vai. Vem o Mizinha. Queria pegar o Yasu, né? Mas essa parede de vento dele é muito chata. Eu quero é no Yasu, o Yumezinha. Yasu é mais fácil. Casicão, pula, mas não pega mais. Ô, louco, hein? Ele foi inteligente. Ai, não. Ah, mas agora ele foi burro, hein? Errou. Errou nada. Nossa senhora. Yume explodiu, cara. Linda com o Yume é forte, hein? A Vayne já tá 07. Quase chegando no 010. Vamos sonhar do 010 da Vayne aí. A gente, 08. Ah, não! Aí o Mizinha morreu. 1 barra 8. Mas tá bom. A Vayne vai voltar a valer gold e a gente vai continuar matando o cara, velho. Vai ficar barra 10, cara. Não quero saber, não. Já vamos levar a T2 do top. Conseguimos utilizar o Arauto aqui pra levar a T1 do mid e dar a cabeçada na T2. Então foi muito bom. Ainda matamos a Hell e a Vayne aqui agora, né? Esse Yasu o que é, velho? E o Yasu também é aquela hora, né? Ah, eu vou gastar o Ghost pra matar ele, velho. Pronto. Acho que tem alguém por aqui, mano. Não tem? Tem. Cazen que está aqui também, será? Ih, Hellzinha. Como você sai agora com toda essa velocidade incrível que você tem? Difícil, né? Ah, olha o que tem pra nós aqui, rapaziada. Blusinho, mano. Sempre, pessoal. Sempre que você tiver a chance de Trindamere, rouba a jungle dos patetas, velho. Cadê? Cadê? Vem. Tá vendo? Eu não quero, não. Vou base. Vou gastar meus 4 mil de ouro aqui. E aí a gente volta pra conversar. Novamente, pessoal, já deixa aí nos comentários se vocês estão gostando do vídeo. Fala alguma runa, alguma build que eu sempre trago pro canal. Aquilo que vocês pedem. E claro, deixa aí sua inscrição que isso me ajuda bastante, beleza? Mano, eu vou vender isso daqui e já vou comprar uma BF. Porque a gente vai direto pro Gumi, mano. E também vou pro bot, né? Pelo amor de Deus, não levou nem a T1 do bot ainda. Vou lá junto com o Lucian pra gente garantir isso. Vai ter o Arauto. Só que minha equipe dá um jeito. Eu confio no Chaco 1 barra 3. Vou vir aqui pro bot pra ajudar o Lucian. Nossa, ele jogou bem, mas ultou tão mal. E a Hell fez a mesma coisa. Ah, vai ser a Hell que eu vou matar mesmo, véi. Matamos a Hell. Que perdeu o Flash, né? Porque ela tentou... Ela Flashou no Lucian, na verdade. Agora a gente vai... Só puxar o bot ali enquanto o nosso time faz o Arautinho de boa. Rolou, hein, Aça? Aí sim, hein, Aça? Vou levar a Toei aqui ainda, né? Daquele jeito. Eu acho que custou caro pros caras isso daqui. Tenho que tomar cuidado com a Vaynezinha, rapaziada. Eu não quero morrer pra ela, não, mano. E eu não posso morrer pra ela, não, cara. Beleza, já curamos bastante. Ela já tá aqui. O Akshan tá ali do lado, véi. Eu preciso de pegar meu E. Peguei. Cheguei. Toma, toma. Toma, toma. Toma. É, moleque. Olha quem tá aqui. A Hell de novo. E a Vayne também, mano. Então... Vou farmar aqui a pedra e ficar de boa. Vai ter o Dragãozinho. É só o nosso time fazer. Vamos lá, Yumezinha. Vamos ajudar os caras aqui que eles não conseguem sem nós. Ué. Nossa, o Dragão cancelou meu recalda aqui, velho. Tá bom, tá bom, né? Vamos, base. Nós temos nosso Gumi agora em 19 minutos. Bastante coisa. A Yume não conseguiu vir em mim, tadinha. Olha ali. Nossa, esse Aço, ele parece que vai, mas ele não vai, né? Tá beleza. A Yumezinha dando um pick-off. Tem um Red aqui, hein, rapaziada. Eu já vou ali pegar. Meu time tá morrendo, mas... Pô, rapaziada. Agora não dá muito pra eu fazer nada, não, porque eu tô fazendo Red. Red é muito importante. A Vayne tá 1 barra 9, pessoal. Falta matar ela só mais uma vez. Não é possível que a Yumezinha vai conseguir matar ela mais uma vez nesse jogo, velho. A gente vai conseguir, mano. Primeiro, vamos matar o time dela, né? Matamos o time dela. Agora eu vou me encarregar de ir lá no bot e matar ela. Porque tem que ficar a barra 10. Aí o Yumezinha quer. O Yumezinha quer ficar comigo, mano. Ela quer diversão. A Vaynezinha meteu macha, mano. Pô, o cara regou mesmo. Tomar meu W aqui pra ver se o cara tá por aqui. Não tá, mano. Correu mesmo. Correu mesmo, cara. Safada, hein? Mas a gente volta pro bot pra tentar levar essa T2, né? Nossa, o time arautou o mid ali. A Vaynezinha apareceu também no mid. Ih, vai ter luta. Vai ter luta, rapaziada. Vai ter luta, eu tô chegando. Eu quero é lutar na Vayne. Luta na Vayne, rapaziada. Nossa, o Shaka abandonou o cara ali. Ah, peraí, Akshan. Peraí que sua hora vai chegar já, Akshan. Beleza. Beleza. Nossa, não flechei a skill, mas tá bom. Joguei mal, rapaz. Vocês entenderam a intenção, né? Era dar E e flechar o furacão. Eu flechei o quê? Na boca do furacão. Mas a Vayne tá 2 barra 10. Eu falei que ia deixar ela barra 10. Eu queria deixar 15. Mas 15 eu fiquei meio na dúvida. Barra 10 não é deixa. Será que tem um Redzinho aqui pra nós, rapaziada? Será que tem um Redzinho? Oh, beleza. Olha aqui o que tem pra nós, rapaziada. Redzinho. E a T2 do bot tem que cair, né, mano? Tô aqui nessa missão de levar ela faz tempo. Tô matando todo mundo e não tô conseguindo levar a Toei, cara. Nem relay na Toei, pra falar a verdade. Agora vai, hein? Agora vai. Exinho pra formar uns Minions. Crítico. Hit um pouco. Eita, nóis. De novo, guerra. Aí, aqui vai dar ruim. Não tem ult. Mamma mia. Só vou embora. Valeu, rapaziada. Double kill da Vayne. Olha isso. E a Toei não vai cair de novo. Pera aqui, Luciano. Dá nem pra brincar, meu amigo. Desculpa aí, mas sem ult, eu não sou o mesmo. Vou só recuar. Não quero dar Milão pra eles. Vou aqui. Eita. Calma. Vai cair o bote, hein, casicão. Não vai. Nunca cai esse bote. É impossível de cair. Beleza. Agora a gente vai fazer, rapaziada. Itenzinho bem bacana. Eles estão full AD. Mano, eu vou fazer dançarina. Por que que eu vou fazer dançarina? Ainda tô com a minha pote. Vou segurar essa pote até umas horas. Por que que eu vou fazer dançarina? Eu vou fazer dançarina porque eles têm bastante campeão que consegue se distanciar fácil, né? A Vayne consegue kaitar bem. O Akshan também. E a dançarina dá bastante velocidade de movimento quando a gente bate. Então vai ajudar bastante contra esse tipo de campeão, beleza? O Chaco tá se envolvendo ali num lugar onde não era pra ele se envolver, véi. Logo agora que eu tô fazendo o barão, mano. Explodimos o Iaço. É a vez do jungle deles. E agora a Hell sem cavalo, hein, Hell? Ih, Hellzinha sem cavalo. Olha como a gente fica rápido com a dançarina. Muito bom, mano. Conforme você vai hitando, vai ganhando velocidade. E o efeito fantasma também. Pra você poder passar entre os minions ajuda bastante. Olha a Vaynezinha. Olha a Vaynezinha. Eu quero. Vaynezinha eu quero. Relaxa, eu me relaxo que eu tenho ult. Relaxa. Não deu pra matar a Vaynezinha ainda. Mata a Vayne. Sai de mim. Bate na Vayne, alguém. Matou a Vayne. Boa, rapaziada. Boa. É isso, mano. Vamos. Barra 11 já. Beleza. Beleza. Cura um pouquinho que a gente tá precisando. E leva a tua. Ih, o bot caiu, hein. Olha o Lucian. Levou. Eita. Desviei. Levei o top. Ai, socorro. Alguém me salve. Alguém. Clemência. Vem, humizinha. Vem, humizinha. Nossa, não veio. Não veio, eu tô saindo. Eu ainda vou solar esses caras, hein. Eu ainda vou solar esses caras, hein. Errou. Vem. Ai, ele deu o Qzinho, pegou na ponta. O Qzinho pegou na ponta, rapaziada. Ai, toma. Toma. Toma o kite. Pegou no Lucian, rapaziada. Pela no Lucian. Morreu. Nossa, a ultzinha dele. Ultzinha. Eles estão com muita cura aqui, rapaziada. Arc, escudo, arc, escudo, arc, escudo. Então, contra curas, toma o lembrete, né, mano. Daquele jeito. A gente consegue solar o barão muito fácil agora. Nossa, a gente tá quase com 30 kills, velho. Percebi isso agora. Mas beleza, né. O importante é a Vayne estar com muitas mortes. Não é eu estar com muitas kills. Dragão spawnado. Eu quero mesmo é fazer o barão já pra fechar o jogo em grande estilo. Só que o Shaquinha ali vacilou, né, mano. Depois a gente se estendeu. Conseguiu levar dois inibs pelo menos, mas é aquilo, né. Eu podia pegar o red, podia fazer o barão. Mas agora simplesmente eu vou pro bot, rapaziada. Só falta o bot, mano. A gente já levou dois inibidores. Então não tem porquê eu ficar perdendo tempo em outros lugares. Tá preciso de ir pro bot e levar tudo. Bem fácil mesmo. Vayne tá bem fraca. O Kha'Zix também tá fraco. O Yasuzinho tá um pouco chato. O Akshan tá bem no jogo. Mas tá suave, mano. Vamos que vamos. Nossos minions tão batendo ali na torre do Nexus. Eles tão barão, se pá, hein. Se pá que eles... Tão barão, talvez. Tá caindo o Nexus lá, então devem tá, né. Pelo menos a gente vai levando tudo aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Se a gente acha a Vayne aqui de novo, ia ser da hora, hein, mano. Dar uma brincada com a Vayne outra vez. Eles não tão fazendo barão. Não tão defendendo a base. Desistiram do jogo. Aí é sacanagem, pô. Caso de cão chegou na maciota ali, cara. Tinha ult, tinha tudo, mano. Ele me pegou de, mano, de calça riada, velho. Vai, morre agora. Pune ele, Ari. Nossa, mas tá botando melee. Corre só. Corre e faz o... Nossa, será que esses caras que fazem o barão? Não faz, mas nem ferrando sem mim. Pior que eu levei um inibe e voltou o outro, né, cara. Mas não vai nem ter os dois super minions por lane. Mas não vai fazer o barão. Ou não, né. Tá uma disputa aqui, ó. Nossa, isso aqui vai dar ruim, rapaziada. Olha só. Olha aí, vai morrer todo mundo. Morreu um, morreu dois. Morreu três. Ui, caraca, curou esse homem. Pra miséria. O barão deles, eles vão estar, tá, mano. Mas eu chego. Eu chego, eu chego, eu chego, eu chego. Ai, ai, não deu pra comprar o elixir. Vai sim, elixir. Vai sim, elixir. Ai, ai, ai. Tô chegando. Fiquei vendo a play e não comprei elixir. Calma, rapaziada. Calma, me esperem. Vocês estão muito... Ousados. Ai, que pai humezinha. Mas, pô. Fala a verdade pra você, né. O Kha'Zix, mano, sumiu mesmo, véi. Ai, arco escudo, rapaziada. Morri ainda. Nossa, dava pra matar todo mundo. Não matei ninguém, mano. Esse barãozinho aqui foi troll, véi. Eu não tenho meu elixir também foi troll. Eu preciso de elixir de tenacidade. Essa régua é bem chata. Ela trava bastante, mano. Caramba, que pena. Se a Yumi tivesse conseguido entrar em mim, mas eu passei bem longe dela. Então, não deu, né. Não deu. E a gente morreu, mano. Rapaziada tá trollando e vai morrer mais um. Vai morrer mais um. Morreu mais um. Muito bom. Assim que é bom. Morreu outro, né. Morreu outro. E vai até esperar a recompensa, mano. Os caras voltaram no jogo. Me matou duas vezes. Pegou 2k. Matou nossa equipe. Tá dificultando, hein, mano. Gastei meu flash. Gastei meu ghost. Parar de brincar, rapaziada. Porque senão aqui vai ficar feio, né, pô. Uma partida tão bonita que a gente bagaça uma Vayne top e a gente vai perder o jogo. Claro que não, né. Jogar o bonitinho agora pra fechar o jogo logo. Se o Chaco não se matasse ali, seria bom. Ainda mais porque é a Vayne. E eu quero que a Vayne não pegue kills. É, ele se matou. Então, fica difícil. O inibidor do top tá voltando. Tá perto de voltar já. Então, eu vou lá pro top. O Lucian vai se matar agora, é a vez dele? Meu time tá se matando um por um sempre, velho. Eu vou ignorar, rapaziada, os caras, o barão, tudo. Já que meu jungle tá morto e não tá cooperando muito, eu simplesmente vou puxar isso daqui e já era, mano. Pode fazer o dragão, pode fazer o barão, pode fazer tudo que vocês quiserem aí. Porque eu vou ganhar o jogo, mano. Meu time não cansa de se matar. E eu vou ganhar. Beleza, a Yumi podia ter batido ali, mas tudo bem. A gente leva os dois inibis. Vai ter o dragão em 50. E deixa o barão pra lá, já que nosso time tá tendo muita dificuldade pra fazer isso, né, velho. Será que tem redzinho aqui pra nós? Não tem redzinho aqui pra nós. Vou ficar por aqui que eu acho que vai passar alguém aqui. Olha o Yas, ele quer vir, mas ele não quer. Aí a Yumi se entregou, Yumi. Nossa, eu troquei de alvo muitas vezes, velho. A invisibilidade da Vayne me complicou. A Yumi ter usado o Q ali também foi difícil, rapaziada. Caraca, mano. Tá complicado. Será que eles fazem esse dragão? Acho que fazem, velho. Não é possível que não fazem. Todo mundo recuado. Três inibis, a gente conseguiu levar os dois inibis pelo menos. Agora a gente vai pegar essa alma e depois da alma é só vir aqui pro barão. E fazendo o barão fica tudo bem, mano. Fazendo o barão fica tudo bem. Vai demorar aqui pra fazer isso daqui também, velho. Belezinha, belezinha. Agora é só ir pro barão. E eu e a Yumi estamos pra nascer. E a Yumi entrar em mim e só ficar apertando o E. Não tem muito que eles possam fazer. Ah, caramba. Voltou outro inib, velho. Não fica três inibis down nunca. Caraca, velho. Nosso time inteiro foi ali no barão. Fica bem tranquilo de jogar. A gente consegue fazer o barão bem rápido. Eu tô dando muito dano. Já faz tempo nesse barão. A Vayne parou de morrer, então. Triste, né? Triste caso. Chaco quis pegar o Red. Muito bom. Ele vai fazer bastante coisa com esse Red. A Vayne tá bot. Tá sem teleport. Então é só startar o barão aqui. E vir pro sucesso, né, mano? Eu derreto esse barão aqui. Ó o Kha'Zix roubando. Ligo meu Ghost agora e luta, fio. Não é possível, cara. Não é possível. Não é possível, mano. O cara sumiu mesmo, velho. Bom, vamos pro GG. A gente tem o barão. Queria matar o Kha'Zix pra garantir que ia ser GG. Já que a gente gastou nosso ult agora, né? Mas tá beleza. Esse aço tá muito tank, velho. Que essa build aí. Pelo amor de Deus, hein? Não tá dando dano, mas tá tank. É só sufocar eles agora com os minions. E tá tranquilo. Antes ainda, pra garantir, vou levar esse Nib. E pronto. Caraca, aí me deu um tapão no cara ali ainda, velho. Vai slonar esse cara. E tchau. É nóis, rapaziada. Dificultou mais do que devia. Mas a Vayne top tá 5 barra 12, rapaziada. Eu falei que ela ia ser punida. E ela foi. Pede uma runa diferente, uma build diferente no Trynda que eu vou trazer aqui pra vocês. Deixa seu gostei, sua inscrição e seu comentário que tudo isso me ajuda bastante. Esse daqui foi mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono de Tryndamere. Valeu, falou e tamo junto. E aí? Foi. E aí? E aí?